Bom dia a todos, então vamos começar aqui nossa apresentação, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência em montar uma impressora 3D E utilizar essa impressora para prototipar robôs Aqui tem o roteiro da apresentação Eu falado rapidamente sobre um projeto inicial Eu comecei a construir robôs de 6 patas E eu percebi que eu precisava de mais materiais e mais, digamos, ferramentas Ferramentas, digamos, melhores, mais aprimoradas Para poder construir o robô E aí me deparei com vários modelos de impressoras open hardware na internet E aí eu percebi que eu podia montar uma impressora Eu vi impressoras funcionando Então eu percebi que eu podia montar a minha própria impressora Para fazer robôs e fazer outras coisas também, certo? E aqui eu vou falar um pouco do material que eu usei De como foi essa montagem Do funcionamento dessa impressora que eu montei E o resultado da impressora também Que foi esse robôzinho que está aqui Que no final eu demonstro para vocês Então, aqui está a primeira modelagem do robôzinho Eu usei uma ferramenta de modelagem 3D E para poder modelar esse robô Com a ferramenta 3D eu podia desenhar Diferentes tipos de desenho Diferentes tipos de formas Mas para poder adaptar esse desenho Esse projeto Os materiais e as ferramentas que eu tinha Eu tive que projetar ele em chapas Ou seja, eu teria que usar acrílico, por exemplo Eu teria que desenhar ele em várias chapas Para poder cortar o acrílico em formatos quadrados Ou figura geométrica mais simples Ou figura geométrica num plano Aqui está o resultado desse robô pronto Ele está desmontado E observem que ele é feito de acrílico As partes brilhando ali Está meio clara a imagem Mas é basicamente acrílico Serra o motor parafuso Foram as ferramentas que eu tinha Os materiais que eu tinha para construir Aí eu pensei Poxa, eu quero melhorar esse robô Eu quero fazer movimentos mais aprimorados Então eu resolvi investir nessa ideia De construir a impressora Então como eu falei O desenho das peças era feito em 2D Então gera limitações na criação da estrutura Eu tive que cuidar também de encontrar Fornecedores de acrílico E o preço de cortar acrílico era muito caro também As peças cortadas a laser Também eram mais caras ainda E cortar manualmente o acrílico É um pouco complicado Aí então eu encontrei o projeto RappiRappi Então o projeto RappiRappi é uma impressora open hardware Ou seja, todo o conhecimento necessário para você construir a impressora Está disponível Tem um site oficial, RappiRappi.org Então se a gente for lá olhar, tem várias informações Muita informação sobre esse projeto Aqui eu vou falar algumas coisas que são mais relevantes Então uma ideia interessante desse projeto É que ele é auto-replicante Então as peças de plásticos necessárias para construir uma nova impressora Você pode imprimir usando a impressora RappiRappi Que foi o meu caso Alguns modelos conhecidos na internet É o Prusa Mendel Versão I2 Que esse foi o modelo que eu construí E tem a Prusa I3 Que é uma evolução desse modelo Então se vocês quiserem construir Eu recomendo começarem pela I3 Que ele já traz algumas melhorias em relação à I2 Então, uma coisa interessante sobre o projeto RappiRappi É que ele torna viável você, usuário normal Pessoa comum Que queira aprender novas áreas de conhecimento Ou que já saiba alguma coisa de eletrônica De computação Um pouquinho de mecânica também Tenham vontade Ou tenham conhecimento nessa área Vocês vão conseguir fazer Talvez com um pouco mais ou um pouco menos de dificuldade Mas eu acredito que qualquer pessoa Disposta a aprender Consegue fazer essa impressora Eu já vi reportagens nos Estados Unidos Que um guri de 18 anos Conseguiu montar uma impressora 10 Então ele correu atrás, aprendeu E conseguiu montar E uma coisa interessante também As impressoras hoje em dia Elas estão tomando cada vez mais espaço Na nossa sociedade Então eu acredito que elas têm A tecnologia de impressão 3D Tem grande potencial de mudar a nossa realidade Mas como? De que forma essas impressoras podem mudar a nossa realidade? O que é que a gente pode imaginar? O que é que é possível fazer com a impressora 3D? Imprimir plástico apenas? Não, a gente vai ver aqui alguns exemplos de projetos Ou de impressoras que conseguem ir para outras áreas Digamos, digamos, do nosso dia a dia Da nossa vida Por exemplo, essa impressora aqui Ela é capaz de imprimir comida Então tem projetos de impressoras para imprimir comida Para criar bolos Tem projetos de impressoras para reconstruir um pedaço de um crânio Uma pessoa teve um acidente Quebrou uma parte do crânio Ou ficou sem uma parte do crânio E aí tem projetos para reconstruir o crânio E implantar Esse crânio artificial Numa pessoa que foi acidentada Tem projetos na construção civil também Projetos de impressoras capazes de imprimir uma casa inteira Então aqui está um exemplo Aqui tem uma foto Digamos, de um desenho De um esboço De como seria essa impressora funcionando E aqui essa foto A foto da direita É uma foto de concreto impresso Numa impressora dessas Então tem vários projetos de impressoras Em várias áreas da nossa vida Ok, então Quais foram os materiais que eu usei Para poder imprimir a impressora Para poder criar Para poder montar a impressora Né? Então Os materiais que eu usei foi o Arduino Mega Né? Hoje em dia o Arduino está ficando bem popular Certo? Para poder fazer a comunicação do Arduino Com o restante da impressora Eu usei uma shield para o Arduino Que é a Ramps Usei motores de passo Padrão NEMA 17 Drives para controlar o motor de passo Correias dentadas Correias dentadas Para mover as estruturas Né? Sensores de fim de curso Para definir o começo da área de impressão Eu comprei um instruzor também O instruzor é a parte da impressora Que vai ficar encarregada de puxar o plástico Né? Nesse instruzor Uma peça muito importante É o parafuso trator Como é que eu vou falar Mais detalhes na frente Então Parafuso trator É que vai ficar responsável Pela parte de puxar o plástico É Bico aquecido Também eu comprei As peças do bico Montei Certo? Peças plásticas Peças plásticas de acoplamento da impressora A gente vai ver algumas fotos mais à frente É As ferragens que eu utilizei Foram parafusos Guias lineares Barros, queadas Rolamento 680 O rolamento de skate Certo? A fonte de alimentação que eu usei Foi a fonte de computador E Mesa aquecida Nesse projeto Eu não coloquei a mesa aquecida ainda Mas assim Melhorias que eu irei fazer Assim em breve Onde comprar o material? Né? Os materiais eu comprei Basicamente pesquisando no ebay Né? Boa parte do material está no ebay No dx Também Tem boa parte do material É No aliexpress eu comprei os motores Certo? Aqui tem Alguns sites Né? Onde a gente pode encontrar Né? O dx Tem muitas peças já Né? Se você pesquisar no ebay Também já tem bastante peças Para você comprar E montar sua impressora Só ficar de olho aí Nos fornecedores Mais Bem Mais bem avaliados E o aliexpress Compre os motores Certo? A montagem Então Eu resolvi montar A impressora Comprando os materiais Que eu consegui Lá em Recife Nas casas de ferragem em Recife E na internet Em Recife Com a estrutura Com a estrutura O extrusor Tem um parafuso ali Então aquele parafuso É o parafuso trator Ligado ao motor Ali na esquerda O motor gira Gira a engrenagem maior E gira o parafuso O plástico Tá grudado ali Na O rolo de plástico Tá grudado ali Na No parafuso No meio da Extrusora E aqui foi o primeiro Resultado que eu Consegui com a impressora Depois da calibração Inicial Aí eu resolvi Imprimir o Batman E aí ele ficou Assim a imagem Tá um pouco distante Ele tem algumas falhas Mas assim Como primeiro resultado Eu acho que foi bem legal Depois da calibração Esse foi o primeiro resultado Foi bem interessante O material que eu usei Aí foi um material PLA Um material derivado Do Vegetal Acredito que seja Derivado do milho Né E ABS É um material Plástico Também derivado Do petróleo Certo É Eu encontrei dois problemas Nessa primeira tentativa Né Então Tinha um mau contato Lá no No motor Do extrusor E em vez em quando Ele parava de funcionar Então Verificando Encontrei esse mau contato É Refiz o contato Né O conector Do motor extrusor Ele melhorou bastante A A puxada A força Para puxar O rolo de plástico Né Imprimir automaticamente Né Aí dessa vez Ele conseguiu Imprimir Tranquilamente Sem intervenção Mesmo Configurei o programa Botei para imprimir E ele primiu Sozinho É isso aí Assim Nessa peça Nessa peça Ainda percebi Algumas falhas Então quando ele vai Imprimir regiões menores Ele Acaba distorcendo Um pouco É A camada O plástico Não esfria Ou seja Não endurece Rápido Bastante O bico Acaba puxando O plástico E ele fica um pouco Distorcido Se vocês olharem a pontinha Da orelha ali Aconteceu um pouco De distorção Mas o restante da peça Ele ficou Razoavelmente Boa Então Vou falar agora Como é que o processo Que ela funciona Passo a passo Uma etapa Depois da outra Então o primeiro passo Ela vai ter que posicionar Os motores Então essa impressora Ela usa As coordenadas cartesianas Ou seja Ela tem Um eixo X Um eixo Y E um eixo Z Certo Posicionada a impressora Você pode O motor Posicionar do bico Aí o próximo passo Ele vai puxar o plástico Empurrar o plástico Contra o bico Quem puxa o plástico Como vocês viram Naquela parte Da extrusora É esse parafuso Trator Ele tem vários dentes E aí esses dentes Estão ligados Ao filamento De plástico Esse filamento Tem mais ou menos 3 milímetros De diâmetro Então O extrusor Ele empurra O plástico Contra o rolamento E vai rodando O parafuso E vai puxando o plástico Como é que o bico É aquecido É assim Quando a gente olha De fora A gente fica assim Impressionado Como é que ele consegue Derreter aquele plástico Como é que aquilo funciona E a gente Olhando as peças De montada A gente vê que é coisa Muito simples É um resistor É um resistor De potência Acredito que é de 8 ohms Então o resistor De potência Grandinho Passa corrente elétrica Passa 1 ampere De corrente elétrica Assusta é uma corrente Relativamente elevada O resistor aquece O resistor está ligado A um bloco de alumínio Esse bloco de alumínio Está conectado ao bico E aí O bico Vai aquecendo A temperatura Que ele aquece É cerca de 180 graus Para o PLA E 230 Para o ABS Então Com essa estrutura Relativamente simples Você consegue aquecer o bico Então para você controlar A temperatura Você vai precisar De um sensor Então acompanhando Ao bloco De aquecimento Tem um sensor E esse sensor Também está ligado Na shield De lado do Arduino No Ramps As camadas Que Depois disso Depois de aquecido Posicionado Então ele vai posicionando O bico E criando as camadas Então ele cria uma camada inicial Cria da primeira camada Sobe Cria a camada Uma próxima camada Acima E vai subindo E construindo A peça Certo As camadas Normalmente variam Entre 0,1 A 0,4 Isso pode variar Também de modelo De impressoras Então Você pode criar Camada de 0,1 Milímetro Então é um tamanho Assim bem pequenininho E 0,4 Você já consegue ver Certo Vou mostrar aqui Um vídeo Para ficar mais claro Assim o funcionamento Para vocês Então aqui está Um vídeo da impressora Está um pouco clara A imagem aí Mas assim O interessante é que Essa estrutura Foi toda montada em casa Na sala da minha casa Transformei a casa Num Num hack space E comecei a montar Demorou um pouquinho Para montar Porque eu fui montando Com calma Demorou assim Comecei Tive a ideia de montar Em janeiro Do início do ano De 2013 Fui comprando as peças As peças demoram Um pouco de chegar Que vem Do DX Por exemplo Do Joke Stream Ele demora um pouquinho Demora de Cerca de dois meses Para chegar No eBay Também demora um pouco De chegar Então vai comprando Montando As partes de plástico Comprei no fornecedor No Brasil mesmo Tem uma lista de discussão Chamada HappyRapBR Então tem muita informação Lá Tem fornecedores Também de material É E aqui Vocês podem ver A malumitação do bico Né Ele Vai desenhando Uma camada Desenha a camada inteira Né É No caso No caso O bloco De alumínio Que está sendo aquecido Está Nessa parte branca Eu coloquei Uma fita verde A rosca Para isolar A temperatura Protege Caso a gente mete A mão ali Para fazer alguma coisa Está mais protegida Né E também aumenta A eficiência do bico Né Você vai conseguir Isolar um pouco A temperatura Certo? Ali está a extrusora Observe que ela está rodando Ali E A medida que ela vai rodando O plástico vai descendo Né Ok Né Então Montei a impressora É Como é que eu faço Para imprimir Né Quais são a Os softwares Que eu vou usar Para imprimir Né Então eu vou partir De cima para baixo Né Eu tenho uma peça Vou modelar essa peça Usando o Google Setup Mostro algumas fotos Logo logo Para vocês Então eu desenho Essa peça Né Depois da peça Desenhada Eu vou Gerar Um arquivo Chamado É .stl Certo? Aí Esse arquivo .stl .stl Que pode ser gerado Por Digamos Qualquer programa 3D Eu acredito que ele consegue Gerar esse .stl É No caso do Google SketchUp Eu usei um plugin Né Então fiz o desenho Do Google No SketchUp Instalei um plugin Exportei para a .stl Certo? Ok Com o arquivo .stl Eu posso É Gerar o G-Code O G-Code É os códigos Que vão ser executados Pela máquina Pela impressora Então eu tenho Um desenho 3D E quero Gerar aquele G-Code Então eu vou usar o Slicer O Slicer vai configurar Altura da camada Velocidade de impressão Certo? Então esses detalhes Da impressão A gente pode configurar Aqui no Slicer Né Ou seja No programa fatiador Então eu vou ter que pegar Um programa Pegar a imagem .stl Colocar no programa fatiador E Gerar esse G-Code O G-Code vai ter as instruções De como a peça vai ser impressa Certo? Para poder mandar O G-Code Para impressora Eu vou pegar Um programa de interface Qual o programa de interface Que eu vou usar? Eu usei aqui O PONTERFACE Certo? Então o PONTERFACE Carrega o G-Code E Manda as instruções Para a máquina Certo? Outra Parte importante Né Outra parte de software Importante É o firmware Né Então o firmware Vai estar instalado No Arduino Né Então eu vou ter que pegar O Arduino Ele vai vir Vazio Quando você compra Ele vem normalmente vazio Ou com o exemplo Só de piscar o LED Então você tem que Adicionar a ele Um software Que seja capaz De entender É A impressora Como é que ele vai entender? Ele vai entender Através da RAMPS Da SHIELD A SHIELD A SHIELD Se comunica com o Arduino Né E A SHIELD Controla a impressora Então O Arduino vai ficar mandando Quais são as instruções Para executar O movimento do motor Para aquecer o bico Né Vai ficar ali Os sensores O sensor de aquecimento O sensor de fim de curso Certo? E com isso a gente Tem as peças impressas Por exemplo Aqui tem Alguns exemplos de peças Né Que eu imprimi Para esse projeto aí Do robôzinho Que eu vou mostrar já já E aí O firmware Eu usei o Marlin Então o Marlin Ele é capaz de Interpretar O G-code Ou seja Os comandos da impressão Comando Movimento Movimento X Tem a lei Codificado Ele interpreta Movimenta E vai Executando as ações Capazes de fazer A peça se tornar real Né Aqui está um screenshot do programa Que eu usei O SketchUp Tem a pecinha aí Aqui é um exemplo da peça impressa A impressão ficou Relativamente boa Certo? Então Faço o desenho E imprimo a peça Né Então Essa Essa parte de você desenhar E ver aquele desenho Se tornar real Eu acho que é uma coisa incrível Né Eu acho que não tem descrição Para isso Né Você desenha E Pede para desenhar Isso é muito legal Pede para o desenho Se tornar real Né Isso é realmente incrível Para imprimir essa peça aí Demorou cerca de 50 minutos Né Então ela é um pouquinho lenta Mas Tendo paciência Dá para imprimir muita coisa E aqui está o robô Né Com todas as peças montadas Né Então Daquele projeto inicial Eu considero que eu consegui Evoluir bastante Né Justamente por ter O auxílio de uma ferramenta Poderosa como a impressora Aqui tem uns links Certo E Aqui tem um robôzinho Já Funcionando Né Espero que ele funcione A bateria está descarregando Acho que eu vou botar aqui No vidro Para ver se ele consegue Andar direitinho Então Então esse projeto ainda está bem no comecinho Eu imprimi as peças Na sexta-feira Antes de viajar Trouxe para cá Montei durante a Campus Party Fiz uma programação inicial Aqui bem básica Por enquanto ele só vai para frente Mas Acho que no futuro Eu vou conseguir Fazer mais movimentos Eu tinha planejado Em trazer um controle Zinho também Mas acabou não dando tempo De fazer Pronto Aqui está os links Eu vou mostrar aqui Os softwares que eu usei Certo? Meu contato Se vocês quiserem anotar o contato Orivaldo.net Tem esses projetos todos Que eu estou mostrando aqui Certo? A impressora O robô Ok? Outra ferramenta de Obter informação também É A nossa página aí No robô livre Certo? Eu montei esse conteúdo Peguei as informações mais importantes Que eu Considerei para montar a impressora Eu coloquei aqui na Robolivre.org Certo? Se vocês pesquisarem Por impressora 3D Vai aparecer Ou então se vocês forem Na minha página Também vai aparecer Coloquei os links aqui Com manuais Certo? Tem o manual aqui Para o C2 Ou seja Manual bem explicado O melhor manual que eu encontrei Eu coloquei aqui Está bem explicado Passo a passo Fotos Tudo bem direitinho Quem quiser montar Assim já é um bom ponto de partida Tem os links aqui Para o Para o site oficial Da Rap Rap Quem quiser conhecer mais Sobre o projeto também Dá uma olhadinha aí Que é bem interessante Se eu fosse montar A impressora agora Eu acho que já começaria Da I3 Pro uso da I3 Porque ela já tem Algumas melhorias Em relação a I2 Por exemplo A questão do Quando você está imprimindo A estrutura Essa estrutura de Aste de metal Digamos assim Ela não fica bem estável Ela ainda balança um pouco A I3 Ela coloca um quadrado De acrílico Ou um quadrado De madeira MDF Eu acho E aí Esse quadrado O movimento No eixo x Quase não vai modificar A forma desse quadrado Enquanto na impressora As barras de metal Elas ficam Movimentando Isso gera algum ruído Também na hora de Digamos Ir depositando o plástico O posicionamento do plástico Acaba sendo Atrapalha um pouco Tem algumas impressoras prontas Alguns links no Brasil Que eu achei interessante Impressoras prontas Coloquei aqui Link de onde comprar peça Tem uma postagem De um blog Que eu achei muito legal E aí ele está bem explicado Eu coloquei O link para essa postagem Motores Eu comprei os meus motores No AliExpress Mas hoje eu vi Que o Juxstream Também tem motores legais Para funcionar Aí na impressora Material de De guias lineares Eu comprei lá em Recife mesmo Numa loja Chamada Sobronze O preço Era Bem acessível O software Está o nome do software Aqui Depois eu vou colocar o link Para onde eu baixei Os softwares A minha planilha de custo Quanto é que custou A impressora Quanto é que Eu gastei Para imprimir aí Ou para poder Construir essa impressora Eu gastei cerca de 1.200 reais A medida que eu fui Comprando as peças Eu fui colocando Nessa planilha aí É uma planilha no Google Google Docs Então qualquer pessoa Pode acessar Certo? Quem tiver curiosidade Quem tiver curiosidade De saber quanto é que foi Gasto Dá uma olhadinha aí Fotos da impressora Tem bastante foto Aqui nesse link A medida que eu vou Fazendo uma coisa interessante Sobre a impressora Eu vou postando E vou colocando nesse link Certo? E Outra fonte de informação Também bem valiosa É a lista de discussão Rap Rap Então é Rap Rap BR Lista do Google Groups Eu consegui muita informação Nessa lista Basicamente uma dúvida Digitava Na lista As palavras-chave E conseguia ter Várias postagens Sobre pessoas Que tiveram o mesmo problema Durante a montagem Então É uma boa fonte De informação também Certo? Software Tem o slicer Certo? Aqui no slicer Se configura Os parâmetros Da impressora Né? Altura da camada É Quantidade de preenchimento Da peça Você pode Imprimir uma peça oca Por exemplo Aquele Batman Imprimir oca Mas poderia ser Toda preenchida Essas peças aqui Eu coloquei 95% de preenchimento Certo? Velocidade de impressão Você ajusta também No slicer Aí eu posso vir aqui Adicionar uma peça Eu vou escolher Um STL Então eu vou pegar Uma peça Dessas que vocês estão na mão Pegar A peça B Então ele mostra aqui A peça Eu posso dar um view Nessa peça Então Exportei o código Vejo se está legal Se ele conseguiu Realmente carregar A imagem do jeito Que eu tinha projetado Carregou Configura a impressora E peço para exportar O G-code Aí ele gera o G-code Certo? Já tem alguns G-codes Gerados aqui Depois de gerar o G-code Eu venho No Pronto e Face Abro a minha pecinha Então tem vários aqui Vou pegar esse B também E aí ele mostra A primeira camada da peça Então aqui tem todos os movimentos Que ele vai Na verdade já está Está sobrecarregado Mas quando ele começa a imprimir Ele coloca Num desenho Num plano Todos os movimentos Que ele vai executar Para imprimir a peça E aí Executa a primeira camada Ele mostra Quais são os movimentos Que vão ser executados Para a próxima camada E aí vai fazendo Até terminar a peça Certo? Aqui basicamente Você carrega a peça Conecta a impressora E clica em imprimir Bem simples Colocou para imprimir É só esperar As peças demoram Normalmente Essas peças que eu imprimi aqui Demoraram entre Uma e duas horas Certo? E aqui Essa interface Você pode Estar conectado Você controla os motores Movimentação do motor Montar a impressora Quero testar Para ver se os motores Estão funcionando Dá para usar Esse programinha aqui Certo? Ele movimenta o eixo X Y, Z Teste os sensores De fim de curso Aperta aqui no Casinha X Ou seja, Home X Ele vai lá Para o fim de curso Vai em direção Ao sensor Bate no sensor De fim de curso E para Se apertar na casinha Ele vai para a posição Inicial da impressora Ou seja Procura todos As posições Home Do eixo X E Y e Z Certo? Testar o sensor Temperatura Será que está funcionando? Olha aqui embaixo Aqui tem a temperatura Do bico aquecido E a temperatura da mesa Nesse caso No meu caso Não tinha mesa aquecida Mas assim Quero testar Se o meu sensor Está funcionando Aqui também Já serve Esse programa Depois que você Começa a montagem Ele é Extremamente importante Você monta Quer saber se está Funcionando A movimentação Dos motores É o extrusor Você pode também Clicar para fazer Dar um comando De extrusão Para ele puxar o plástico Derreter E sair O plástico derretido Também Puxar o plástico De volta Tirar o plástico Da extrusora Dar um reverse Pronto Interessante Tem isso aqui Tem o O Marlin Também No Marlin É o firmware Aí você vai poder Configurar A relação De passos No motor De passo Equivale A uma distância Percorrida No eixo X Isso configura Lá também No Marlin Qual o tipo De sensor Que você está usando Você configura No Marlin Qual é A Digamos A controladora Da impressora No caso Eu usei Arduino e Ramps Você configura Isso também No firmware Certo E Por aí vai Certo Dúvidas Assim Só É Vou colocar Essa impressão Aí no Robolivro.org Que aí fica mais fácil De acessar Tem os links Também E aí tem Bastante informação Também Certo Diga aí Eu vi que no desenho Dessas peças Elas tem furos Nas laterais Essas coisas Assim A impressora consegue Imprimir estruturas Mesmo assim Com ocas No meio Então Uma das melhorias Que eu pretendo fazer É Colocar Um Um duto De ventilação Para Logo abaixo Do bico Saiu O plástico Eu preciso Que ele Que ele está quente Eu preciso Que ele esfrie rápido E endureça Por exemplo Essa parte aqui A impressora Conseguiu fazer Tranquilamente Só que Essa distância Digamos De uma De uma De uma ponte O tamanho Dessa ponte aqui É bem pequeno Se eu quisesse Fazer pontes maiores Se eu quisesse Passar daqui Para aqui Ele até consegue Também Essas pontes menores Consegue Mas pontes maiores Eu realmente preciso Do Do ducto De esfriamento Do plástico Que aí ele vai Movimentando E vai Esfriando E endurecendo Aí quando ele endurece Eu consigo fazer Pontes maiores No caso Da impressora Para eu poder Criar pontes maiores Eu preciso Desse duro De esfriamento Isso Para o PLA O material PLA Que ele Digamos Ele Trabalha Numa temperatura Menor E ele é mais Acho que ele é mais Flexível Do que o ABS Eu acho que o ABS Eu não usei o ABS Ainda Mas acredito Que ele tem menos Problema Em criar Furos E Estruturas com pontes Certo? Mais alguma Dúvida? Dúvidas? Oi? Você tem peças Você já chegou Depois que você montou A impressora Você chegou A imprimir Uma segunda Peças Para uma próxima Impressora? Então O meu Primeiro trabalho Realmente oficial Foi imprimir As peças do robô Então Talvez no futuro Imprimir Algumas peças Para deixar de reserva Se quebrar Eu já Antes de quebrar A peça Eu já tenho Uma peça Prontinha Já Questão de resistência Mecânica Mesmo Essas peças Têm uma resistência Mecânica Uma durabilidade Boa Ou você não sabe Ainda? Eu fiz alguns testes Aqui Principalmente nos furos Para colocar Para fuso rosqueado E Essa peça Por exemplo O furo Está bem próximo Do final da peça Se você der uma olhadinha Aí Nessa situação Se o tamanho Do furo For muito Menor do que a rosca Ele vai acabar Estralando a peça E quebra fácil Na verdade Se for um pouquinho maior Se a rosca For um pouquinho maior Que o furo Ele acaba quebrando a peça Aí eu tentei Aumentar Né Essas paredes Aqui Essa aqui mesmo Está quebrada Foi um teste que eu fiz Aí quebrou Né Porque a parede Estava muito pequena Né Muito fina A parede Do laterais Do furo Aí eu acabei aumentando Aí Melhorou um pouco Mas Eu acredito que o ABS Pelo que eu Já pesquisei O ABS Ele é mais resistente Do que o PLA Então se eu quiser Peças mais resistentes É melhor usar o ABS O PLA Ele é bonitinho É brilhoso Né Dá uma cara bonita Mas o ABS Ele é mais resistente Ele é mais opaco Também Depois que você teve a ideia De criar a impressora 3D Por onde que você começou A pesquisar Você já tinha alguma ideia De como que você ia fazer Então Depois que eu tive a ideia Então depois que eu tive a ideia Por onde eu comecei Qual foi o começo É isso? Então É Assim eu comecei Pesquisando no Google Aí Uma coisa que me motivou A fazer Foi quando eu encontrei A lista de discussão No Brasil Né Então eu vi que tinham Pessoas brasileiras Fazendo Né Vi que o pessoal se encontrava Aí fui lendo as postagens Vi que já tinha um certo tempo Que eles estavam Atuando na lista E vi que a lista Também estava ativa Então eu percebi Que tinham pessoas construindo E aí eu me senti Mais à vontade Mais confortável Para poder construir A impressora E tinha muita informação Também na lista A HappyRapBR Muita informação Aí Quando eu percebi que Pessoas conseguem fazer Aqui no Brasil Então Fica mais fácil também Até se comunicar Com essas pessoas Né Aí na lista BR Acho que foi a primeira A primeira fonte de informação Que eu usei Foi a lista E depois eu fui A partir da lista Eu fui encontrando Outros links também Né Outras Outros blogs Né Outras fontes de informação Mas o começo mesmo Para motivar Assim Para saber que Ia dar certo Foi usando as informações Que eu tive na lista De HappyRapBR Mais dúvidas? Ok Então só Para finalizar Vou aproveitar o tempinho E mostrar as fotos Aqui Algumas outras fotos Ou outros vídeos Da impressora Assim Essas peças Essas peças foram Peças Durante O processo de calibração Da impressora Né Então Algumas dificuldades Que eu tive Durante o processo De calibração Foi Regular Digamos A velocidade Em que o plástico Era puxado A velocidade Do motor Extrusor Isso foi Bem complicado Porque As fontes de informação Que eu tinha Me desdavam Valor 500 E eu coloquei Esse valor E a impressora Começou a sair Plástico 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 E começava a travar Também O motor Pronto Não funcionou E agora Aí depois Eu Tentando Vou testar Valores menores Aí testei Valor 50 Assim 10 vezes mais baixo Aí começou a melhorar Né Aí eu comecei A construir peças Mais Digamos Mais próximas Da imagem real Certo Aí isso aí Demorou Sei lá Alguns dias Testando Aí consegui Encontrar A velocidade De extrusão É A relação Digamos Passos do motor E Distância percorrida Consegui encontrá-la De forma mais É Realística Aqui tem uma Imagenzinha Aqui Imprimindo Batman O vídeo Não está muito belo Não Mas assim Vocês vão observar Que o vídeo Essa peça É uma peça Oca Ele vai fazendo Esse movimento Circular E o interessante É que ele consegue Fazer um movimento Bem preciso Assim Assim Você olhando A impressão Você fica A primeira vez Que imprimiu Eu fiquei Duas horas Olhando a impressora Funcionando Que eu não acreditei Essa peça aí Foi imprimindo Eu fiquei assim Olhando Empurrando o plástico Olhando Meio bobo Meio bobo Incrível Meio Fiquei espantado Com o negócio Funcionando A calibração Toda Você fez manualmente Não tem Alguma coisa Que te auxilie O processo de calibração Ele é relativamente Simples Tem um blog Que ele Fala para você Qual é a relação De passos De acordo Com a correia No caso Do 2XYZ Você só precisa saber Da correia Qual o tipo de motor Se a angulação dele O passo Cada passo É 1.8 graus Aí você coloca lá Configura essas coisas Ok Isso é bem fácil Então Configurei isso Funcionou de primeira O eixo XYZ O eixo O motor E De extrusão Ele foi um pouco Mais complicado Porque Ele tem Ele tem Uma Engrenagem grande E aí Algumas postagens Faziam o cálculo Em cima dessa engrenagem Então ele vai rodar E vai rodar Uma engrenagem E vai rodar o parafuso Então aí eu tenho Digamos Três etapas Para encontrar Qual é o valor Realmente De um passo Qual a quantidade De milímetros Que percorreu Aí isso foi complicado Porque Eu seguia A documentação Mas aí Encontrei um valor elevado E o pessoal dizia Para o Samandel O valor padrão E para o Greg Struder Que é este modelo De Struder É valor tal Aí botei aquele valor Não funcionou Aí eu tive que encontrar Um valor Meu mesmo Mais próximo Mais próximo Eu já vi Impressor 3D Que tem Você usou Uma fita Com trilha Tem alguma vantagem Disso em relação A rosca Que o motor Gira uma rosca E a plataforma Andando Você usou Para fazer Uma movimentação Na placa Você usou Uma fita Com umas trilhas Certo Isso A correia Isso Aí Tem aqui Até aqui na campus Um cara Que está com uma impressora 3D Que tem uma rosca Embaixo Que vai rodando E ele vai fazendo Uma movimentação Tem alguma vantagem De uma em relação A outra Então Assim O que eu conheço Da correia É que Correias com os dentes menores Vão te dar mais precisão Como no caso da rosca Uma barra rosqueada Os dentes são pequenininhos Então talvez você consiga Uma precisão Até melhor Do que com a correia dentada Aí assim Eu não conheço Como é Eu não cheguei a estudar A mecânica Usando a barra rosqueada Mas O eixo X Não O eixo Z Ele usa Essa estrutura De barra rosqueada Também Ele roda uma rosca E o eixo vai subindo Né Pelo que eu Assim Estudei Pelo que eu vi Sobre isso Você ganha Ganha mais torque Também Né Pra você girar Não sei se tem alguém De mecânica aí Pode me dizer melhor Sobre isso Né Quando você tem Uma barra rosqueada Conectada ao eixo do motor Eu acho que você vai Ter um pouquinho Mais de torque Também No caso do eixo Y Você não precisa De muito torque Não Assim A estrutura Fica bem leve Bem leve mesmo No eixo Z Tem muito peso Em cima da estrutura Então você fica Você fica Digamos É Sujeito a Digamos A A precisar De uma De uma De uma De uma força maior Pra poder levantar a estrutura Porque tem um motor Tem uma estrutura Tá tudo apoiado Nesse eixo X Aí Né E acho que com a Barra rosqueada Você Apesar de ter um pouco Mais de força Você vai ter um pouco Menos de velocidade Então pode Pode ser Essa desvantagem Com a correia Você consegue Mais velocidade Com pouca força Com a barra rosqueada Mais força Só que menos velocidade Eu acho que é mais ou menos Por aí Mais dúvidas Aqui o vídeo já Perto do final Assim da impressão Né Eu coloquei um ventilador Se você ver É uma pecinha ali É uma Um filete de plástico Movimentando ali Eu coloquei um ventilador Porque Assim Eu na primeira impressão Eu acreditei Não Vou botar um ventilador Pra endurecer mais rápido E não danificar a peça Né Mas assim Acabou não influenciando muito Não Depois eu imprimi Sem ventilador E foi tranquilo Eu acho que tem que ter O ducto Né Um ducto de 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 Ventilação Posicionado pra saída do bico Não pro bico Pra não esfriar o bico Mas pra saída do bico Onde o plástico é depositado Aí sim Você tem um Digamos Um resultado melhor Pro PLA Né Se botar um ventiladorzão Assim por fora Não vai adiantar muita coisa não No finalzinho A orelha do Batman Ficou meio torta ainda Não vai adiantar muita coisa não Não vai adiantar muita coisa não Então vai adiantar muita coisa não Aí é nesse ponto aí, quando ele tá imprimindo a orelha do Batman, que a peça, a camada ainda tá mole e aí com o movimento do bico acaba puxando um pouco a camada. Então ela não consegue subir reto, né? 100% perfeito, né? Acaba subindo um pouco torta, assim. Uma coisa, se vocês observarem também, a orelha não tá reta, não. Tem uma barriguinha ali. Não sei se vocês conseguem observar, não. Era pra subir reta a orelha, né? Mas tem uma barriguinha. A barriguinha surgiu justamente, quando eu vi, tá deformando. Vou colocar o ventilador mais perto. Aí coloquei o ventilador bem em cima, assim. Encontrei uma posição pra direcionar o ventilador pra cima da peça, assim. Melhorou muito pouco, né? Só, acho que só o movimento... Ajudou, assim, que resfriou um pouco mais rápido, mas não fez muita diferença, não. E aqui tem algumas fotos, né? Imprimindo essas pecinhas que eu trouxe hoje. Então, pra finalizar... É... Precisada da informação, eu tentei concentrar aqui no site tarrobolivro.org Os links mais importantes, então, quem quiser começar a imprimir, assim, Queria construir uma impressora, eu acho que aqui já tem, digamos, um caminho, né? Já é um começo. E aí, tiver dúvida, pode postar aqui mesmo nessa rede, vou tentar responder, né? Espero que essa página aí seja, assim, o bastante pra quem quiser começar. Já encontre todas as informações necessárias. Talvez não tenha informação específica, mas tenha o link onde você encontrar as informações. Certo? Ok? Obrigado aí pela presença de todos.